A eleição da Câmara de Santos, que ocorrerá apenas em janeiro, já começa a ganhar corpo. Um grupo formado por 12 vereadores já está unido após um encontro em um restaurante no centro de Santos, onde sacramentou o apoio coletivo ao nome do vereador Adilson Júnior, ex-PT, atual PTB, como futuro presidente da Câmara. E fizeram questão de serem fotografados e colocar a imagem nas redes sociais. Compõe a lista dos apoiadores ao ex-Petista, os edifícios Antônio Carlos Banha Joaquim, do PMDB, Hugo Dupré, PSD, Saldor Macaia, do PSDB, Roberto Jesus, PSDB, Manuel Constantino, PSDB, Kenny Mendes, PSDB, Sérgio Santana, do PR, Zequinha Teixeira, PSD, Benedito Furtado, PSB, Thelma de Souza, PT, que volta à Câmara, e Fabrício Cardoso, do PR, o único em primeiro mandato.